Eu e vários amigos youtubers vamos fazer um do Nubial Pro aqui no BloxFruit E cada um vai ter o seu objetivo Meu objetivo é chegar até a última ilha do jogo usando apenas os poderes do Luffy Sim, a Gomu Gomu no Mi e os Hakis que ele possui Então bom, bora pro vídeo que o vídeo tá muito massa Bom galera, vocês pediram e essa é a continuação do meu Nubial Pro Onde o meu objetivo é chegar à última ilha do jogo usando apenas Gomu Gomu no Mi E bom, agora tem participantes novos galera Porque todo mundo que tá aqui no servidor também tá fazendo o Nubial Pro E cada um tem o seu objetivo Que nem o objetivo do Khan é pegar todos os drops do jogo O objetivo do Ine é conseguir ser o melhor espadachim do mundo O meu objetivo é chegar até a última ilha com a Gomu Gomu no Mi Então cada um tem o seu objetivo E mano, isso aqui vai ser muito legal galera Porque vocês vão poder ver no canal de todos os participantes a evolução Pra ver quem tá jogando melhor e etc Porém eu já vou logo falando galera, eu sou o pior mano Por que eu sou o pior? Porque de todo mundo que tá aqui Menos o Mêncio que não tá participando Ele só tá ajudando o Ine Então, todo mundo já jogou o Blocks Fruit Todo mundo sabe jogar o Blocks Fruit E eu sou a única pessoa que é noobzinha galera Sim mano, eu sou muito noobzinho velho E eu já passei da ilha dos macacos, da ilha principal E o meu objetivo vai ser o que? Hoje eu passar dessa ilha, a ilha do Bug Então o meu objetivo vai ser lutar contra o Bug E eu não sei se eu consigo lutar contra o Bug Eu já tô no level 61 mano Então bom, eu acho que já é um level razoável pra lutar contra o Bug E eu vou mostrar no que que eu evoluí, tá ligado? Deixa eu só derrotar aqui esse bicho Gomu Gomu no Pi Não, isso aqui não é o Pi, não é mano É o Nobazuca, isso aqui é o Nobito Tá ligado? Aí, nice Bom, eu upei em isso daqui galera Como vocês podem tá vendo O meu soco tá no 33 A minha defesa tá no 50 E a minha fruta tá no 100 Galera, sim mano A minha fruta está no 100 Então eu tô praticamente aqui E eu não sei o porquê eu upei no soco Porque eu não uso soco Porque eu era burro Vocês comentaram Crazy, você tava upando o soco E era inútil Que isso e que aquilo Tá galera, sim mano Eu tava sendo inútil e põe no soco A toa Porque eu tenho que upar na fruta galera Burrão Mano, eu não vejo a hora De eu chegar tipo Na maestria 150 Que eu vou tá liberando A Gear Second E tipo, a Gear Second Vai ser muito, muito, muito massa Pra mandar bem a real Eu não sei se tem mais uma pessoa Aqui na minha ilha, tá ligado? Porque se tiver mais uma pessoa Aqui na minha ilha Eu já posso tá falando Com um dos participantes Então tipo Isso vai ser muito da hora, tá ligado? Mas o meu objetivo Vai ser realmente Eu conseguir derrotar o Bug E o Palhaço E sair dessa ilha, tá ligado? Que eu vou fazer assim Eu não sei com quanto level Eu tenho que ir pra próxima ilha Mas eu acho que eu vou no 70, tá ligado? Porque eu acho que já é uma garantia Mas eu não sei qual é Então, bom Vocês comentem aí Qual level Eu tenho que sair dessa ilha Pra ir pra próxima E qual a próxima ilha Se eu não me engano Eu acho que é Skypie, galera Sim, mano Eu acho que é Skypie Então se eu tiver errado Vocês comentem aí Mas se eu não me engano É Skypie sim, tá ligado? Então, bom Comenta, galera Eu tenho que colocar mais dano Na minha fruta, velho Porque eu não tô dando Nada de dano, velho Tá muito, tá muito, muito Muito demorado Pra eu upar isso daqui, mano Tá tipo muito, muito chato mesmo Ah, galera E uma coisa também Que vocês vão ter que me ensinar A pegar haki, mano Eu não sei pegar nenhum haki, galera Então, mano Por favor, comentem Ou fala um vídeo aí Que ensine a pegar haki Porque eu vou precisar pegar haki E eu sei lá Chamo alguns participantes Pra pegar haki Bom, page level Agora, eu vim aqui Status 3, galera Cara, eu vou upar em fruta, mano Vou upar em fruta Porque eu acho que eu não tô dando dano suficiente E aqui já tem o bug O palhaço Cara, eu tô sozinho aqui Então acho que eu posso Tentar fazer a missão do bug, né, mano Mas tem mais barcos aqui do que o meu Não, só tem o meu barco Cara, só tem o meu barco Então acho que eu consigo literalmente Fazer a missão do bug O palhaço, cara Eu queria saber onde tá os outros doidos, mano Na real, eu não faço ideia Pra onde os outros doidos foram Mas eu quero falar com eles Mas antes de tudo, mano Vou fazer de tudo Pra enfrentar o bug Obrigado, é tão bom Ah Pera Puxi Olha o Ine aqui É o Ine? Cara Deixa eu dar uma seguida Só pra ver o que esse doido tá fazendo Vou dar um ataque Só pra ver se ele me vê Mano Bom É lá o que esse cara tá tentando fazer Galera, eu tô continuando o vídeo aqui no outro dia E eu tô sozinho no servidor Mas é porque eu tava com muito sono Tipo, muito sono mesmo Então eu parei o vídeo E fui dormir Então, bom O meu objetivo de hoje É derrotar o bug O palhaço, galera Sim, é o primeiro boss do Box Suite E também é o boss dessa ilha aqui Será que eu, o Moon King de Luffy No level 63 Consigo derrotar o bug O palhaço? Não sei A gente vai ver agora E bom Como eu vinha falando Tem vários participantes agora E cada um tem o seu objetivo Eu não lembro se eu expliquei Mas eu vou explicar de novo O Ine quer ser o melhor espadachim do mundo O Khan quer pegar todos os itens do mundo Eu quero chegar até a última ilha Sendo apenas o Luffy O Krinzo eu não sei E o Lost eu também não faço ideia E o bug E o bug o palhaço não tá aqui Então, bom Eu vou ter que esperar o bug aparecer Né, velho Então, é Fiquem aí com o aparecimento do bug Por enquanto eu vou farmando Pra mandar a real até o bug aparecer Família Galera, o bug já apareceu E eu vou lá pegar a missão dele, velho Só que, mano Eu não sei se eu consigo derrotar o bug O palhaço, velho Porque eu não tô tão forte Mas, vamos lá Eu acho que eu consigo sim, mano Vamos Missão aceita E venha lá Vamos atrás do bug O bug não vai arrumar nada comigo Nada Toma, já tomou Gom, Gom Ai, no bazuca Meu Deus, derrubei ele Mano, ele é forte, hein Olha lá, olha lá O otário Ih Oh, ele me atacou deitado, mano Como assim, cara Isso daí é atiração, hein Ó, o bunda mole tá aqui Oh, ele Oh, mano Ele me ataca de tudo Qualquer jeito, velho Toma Tá, eu tenho que tomar cuidado Com esse cara aqui, velho Ele ataca Olha, ele ataca deitado Ele ataca, mano De tudo, qualquer jeito, velho Toma Aí Tá, eu dou um dano razo... Uh, mano Eu dou um dano razoável nele Só que ele me dá um dano É muito forte, mano Eu dou um dano razoável Ele me dá um dano muito forte Cadê? De onde ele vai aparecer? Toma Aí Derrubei Oh, ele já tá com a vida Ele já tá com a vida amarela, mano Ah, é fácil Eu achei que ia ser mais difícil Mas se bem que ele tá tirando Muito a vida minha Nossa Tá, poxa Agora ele tirou quase toda a minha vida, mano Agora ele tirou quase toda a minha vida, mano Galera, eu vou ter que descansar um pouco Eu só tô com 80 de vida, mano Ó, a vida dele tá amarela Eu acho que apenas Dois ataques meus vai Vamos ver Toma no piston Tá Vamos ver o no bazuca Ah, isso acertou em cheiro Vamos, vamos no bazuca Não, ele tá vermelho Ai, eu vou ter que correr mais um pouco agora Vamos, vamos no piston Toma Acho que agora é só mais um bazuca Só mais um bazuca Vamos, vamos no bazuca Pum Moleque Mano Eu sabia que ia derrotar o bug, velho Eu sabia, mano Pô, eu sou o Monk Na fruta E eu acho que a próxima ilha É Skypie Só que eu acho que eu tenho que estar no level 70 Pra ir pra Skypie Pra quem não sabe Skypie é aquela ilha lá na frente lá Então, bom Vocês que estão assistindo o vídeo Vocês vão ter que comentar Se a próxima ilha realmente é Skypie E se tem que estar no level 70 Porque aí eu upo até o level 70, tá ligado? Mas vocês falam Não, no level 80 Ou tipo no 65 Você já consegue ir Eu não sei Então comentem Eu vou upar até o level que vocês comentaram Então vocês falam Upa até o 80 Eu vou upar até o 80 Vocês falam Upa até o 70 Eu vou upar até o 70 Eu vou parar no nível que vocês pedirem Então comenta aí O level certo pra eu estar parando Então, bom, rapaziada Nossa jornada só continua Porque tá começando agora Eu vou upar até o 80 Eu vou upar até o 80 Eu vou upar até o 80